Pera, pode falar. Daqui a pouco eu tô ficando igual a Giovana. Por quê? Meu cabelo. Ah, e o meu, que eu arrumei. Cortei. Eu também cortei. Eu cortei só as fontes. Mas aí, tá quase tudo. Eu também cortei o meu cabelo, eu cortei bem, mas ó, hoje eu baguncei, fiquei fazendo planejamento, mexendo no cabelo, aí quando vi o horário, já tava dando horário, eu falei, putz, agora não dá tempo, nem já vou ao cabelo. Vai ter que ser assim. Eu lembro da sensória bem grande. O quê? Cabelo. Eu cortei bem dessa vez. Eu cortei o cabelo aí. Prô, Prô, se a Belarmin não estiver na sala de espera, aceita. Pera aí que eu tô... Ela perguntou se tava na hora da aula. Não, ela não tá na sala, ela não tá, não. Tá bom. É que minha... Foi minha madrinha que... É que eu fui passar um tempo lá com ela, né? Aí, ela pediu pra minha mãe que podia cortar as pontas, mas ao invés da cabelo, ela cortou as pontas. As pontas, ela cortou quase tudo, entendeu? A Mari também cortou bem o cabelo. A Mari também cortou bem o cabelo. Tá bom? Bom... Vamos lá. Professora, tá travadinho aqui. Tá travado? Entrou? Entrou. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de arte. Eu não sei o que aconteceu com vocês, vão aparecer aqui pra mim. Mas qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Uhum. Então, a gente vai falar hoje de artistas e artes sustentáveis, tá bom? Então, os artistas de artes sustentáveis, de artes sustentáveis, eles conseguem transformar diferentes tipos de material em obras de arte, né? Eles podem fazer, desde ornamentos decorativos, que podem ser as escrituras, podem ser quadros, ou outros tipos de objetos, né? Mas aí, no sentido de objetos na parte de decoração, eles podem fazer objetos utilitários. O que são esses objetos utilitários? Objetos que podem servir pra manuseio, né? Pra utilizar mesmo, de alguma maneira. Por exemplo, caixinhas de bijuteria, porta-lápis, que nem a gente fez, né? A gente pode fazer, dar várias funções pra esse material que supostamente iria pro lixo, né? E sempre trabalhando, mesmo com materiais diferentes, mas eles sempre vão trabalhar com esses materiais, usando a questão da originalidade e da beleza. Por mais que eles façam uma peça igual, eles sempre vão procurar trabalhar de maneira muito original, muito diferenciada, né? E quem acaba ganhando com a arte sustentável é o meio ambiente, né? Eles fazem desses materiais que seriam descartados, seriam jogados fora, ter uma outra função. Então, se eles não descartam esse lixo, eles ajudam o meio ambiente, né? E aí, eu preparei aqui, achei algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá. Nesse site, vamos ver como é que... Preciso. Oi. Vipro do site, por favor. Dá pra ver aí? Dá. Então tá jovem. Vagre. Então, ó. Viva Green. Viva Green. Arte sustentável. Obras incríveis feitas com materiais reutilizados. Então, vamos passear aqui nesse site. Olha lá. Certo? Todo mundo vendo, acompanhando? Então, são materiais que seriam jogados no lixo, que se pode utilizar no dia a dia, e que eles viram uma arte. Então, aqui nós temos o artista John Woffice. Olha lá. Ele usa o material como... O metal como obra. Dá pra ver aí, turminha? Ah, professora. É que tá meio borrado. Dá. Depois eu disponibilizo o site pra vocês também. Olha que lindo esse cavalo. Olha esse touro, que lindo, ó. Touro, touro, touro. Tá junto. Já no metal. Olha lá. Tauro. Tiranossauro Rex. Isso eu não sei. Mas não é impressionante, gente? A mão eu achei a mais bonita. Olha como ele transforma o metal em algo muito lindo, né? Olha isso. Olha isso. Esse é um iroceronte. Mais de pertinho. Iroceronte é impressionante. É impressionante, não é? Aqui é o Hiroshi. Hiroshi? Hiroshi é o nome do artista. Então, a gente vai ver que são peças, né? Inicialmente de madeira. Olha que interessante. Devem ter sido descartados porque estavam com algum defeito ou quebrados, né? Enfim. Olha que interessante. Nossa, Prô. Não ia conseguir fazer isso, não. Mas nem eu. Olha esse também. Ele utiliza os arames. Richard Steinford. Então, esse daí deve ter cortado, né? Um pouco, Prô. Ah, muito provavelmente. Olha que impressionante esse. Meu Deus. A criatividade dele. Olha esse. Que lindo. Olha. 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 Meu Deus. Olha essa árvore. A do que é isso? Tudo de arame. Tudo de arame. Arame? Olha lá. Isso é muito legal no ser humano. A criatividade. Olha esse. Olha esse que legal. Olha lá. Esse aqui utiliza o pneu descartado. Pneus jogados fora. Eu não sei como que se pronuncia. Yong Rodin. Olha lá. E o Pro. Oi. Pode falar. A Pro não fala mesmo. Sabe por que eu gosto de artes? Ah. Por causa que a gente não inventa. A gente pensa e depois a gente inventa. Exato. Antes de inventar tudo de uma vez. Aí, se a gente pensar antes, vai ficar melhor do que a gente fazer tudo de uma vez. Ah, com certeza. Planejar, né? Olha esse leão que lindo. Ó. Agora, a gente tá vendo aqui a Angela Posse, que é uma americana. E ela utiliza o plástico, o nylon e outros materiais. Olha esse tubarão que show de bola. Não é lindo? Meu Deus. Muito. Olha esse aqui. Que lindo. Que lindo. Acorda ser eia. Né? Ou de baleia, né? Não, é uma baleia. Isso tipo. Olha a professora. É, parece de baleia. Isso daí é uma baleia entrando na água, né? Sim. Olha esse, que legal. Que isso? Ai, um desse. Olha esse, que lindo. Ai, água viva. Muito lindo. Esse aqui é água viva, soltando água. Olha esse, que legal. Isso daí também tá disponível em museus. Não, eu acho que isso só fica nesse... Olha, cavalo marinho. Cavalo marinho, que lindo, gente. Tudo de plástico. O que é o meu Deus? Certo? Se eu tivesse... Ó, Pro, como é que ficou meu? Que isso? Então, o livro... Oi, pode falar. Pera aí, gente. Olha como ficou... A dona me falou que você tá rejeitando ela pra entrar na aula. Eu não. Ela não tá aqui. Não tem ninguém aqui, ó. Ela falou... Ó, ela mandou o áudio assim pra mim. Tô normal aqui. Não vou... Inclusive, o Murilo entrou duas vezes. Vou abrir outro site. E o site do autista... Ela falou assim, Pro. Ela falou que não tá conseguindo entrar na aula porque... Parece que você tá tirando ela e ela não tá conseguindo entrar. Não, eu não tô tirando ninguém. O Murilo acabou de entrar aqui. Eu acabei de admitir ele. Não, fala pra ela tentar de novo. É que eu entrei no meu computador. Não tem problema. Eu tô falando. Acabei de abrir pra você aqui. Ela não tá entrando porque ela tá com outra dificuldade, gente. Ó, esse site é do... Vamos, calma. 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 Esse site é do artista Robert Bradford, que é o cara que tá aí na página 300 do nosso livro. Que vocês leram, certo? Que ele utiliza peças de brinquedo pra fazer as criações dele. Olha lá que interessante. Tipo, qual o nome do aplicativo? O nome dele é Robert Bradford? Eu acho que sim, gato. Olha esse coelho que genial. Não. Esse daí tá. Esse daí é com peça de computador. Esse daí é o melhor. Olha esse que legal. Nossa, com latas ainda. Com peça de brinquedo. Eu tô indo muito rápido. Não. Não. Tá bom. Não. Olha esse cachorrinho que gracinha. Qual o nome do aplicativo? Depois a Proma. O nome do site. Tá bom? Olha esse aqui. Olha aqui. Essa é uma arma que tem uma arma de verdade. Não. Não é uma arma que tem uma arma de verdade. É uma arma de brinquedo. Tem sim aqui. Tem uma arminha aqui. Olha lá. Olha o que tá escrito aqui. Algumas das esculturas contêm até três peças de brinquedo. E valem 12 mil euros. 19 mil dólares. Olha lá. Pro, eu também ia colocar um preço mais alto, porque esses brinquedo é feito com, demora uns dois anos. Demora um bom tempo, né? Olha aqui. Sim. Que lindo esse, gente. Que fosse um desenho. Olha esse boneco aqui, ó. Pro, se tivesse bonecos desses no Brasil por um real, eu comprava todos. Ah, tá bom. Vamos fingir que acredita nisso aí. Olha aqui, ó. Se fosse por um real, eu não ia conseguir comprar. Olha esse cachorro que lindo. Cheio de bonequinho e cachorrinho e pecinha. Olha que legal. Acabou? Não, não acabou não. A professora acabou de fazer uma caca. É isso sim que eu tô fazendo. Espera aí. Deixa eu percorrer aqui. A professora acabou de fechar a apresentação. Não, não ficou o meu. Espera aí, espera aí, Gi. Tô, então. Vê. Acabei de fechar a apresentação. Parabéns para mim. Enfim, vocês viram aí como que é a criatividade dos artistas, que a gente pensa, quando a gente fala em material reciclável, a gente só pensa nas coisas mais simples, né? Mas vocês viram como tem coisas bem elaboradas, né? Bonitas, com coisa que supostamente a gente jogaria fora. Não é? É verdade. É. É muito bonito, né? Vamos ver se abre agora. Pronto. Espera aí, Gi. A flor tá toda enrolada aqui, porque eu ia fechar a apresentação. Espera aí. O nome do aplicativo é Doca e Viva Grim. Viva Grim. Não, depois eu mando, se vocês quiserem, eu mando para vocês a... Manda a todos, professora. O site. Manda a todos, que eu quero descobrir tudo. Eu quero descobrir tudinho. Eu mando o site para vocês, tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar? Hoje o nosso tempo é curto, né? Muito curtinho. Então, vamos lá. Na página 302, a gente vai falar sobre a importância de preservar. Então, a gente já viu aí obras de arte, tanto no nosso livro, quanto nos sites que eu mandei aí para vocês, né? Que fala da beleza, da criatividade, da originalidade, das coisas que a gente pode jogar fora, mas a gente olha e vê uma outra utilidade. E aí, o importante da gente olhar para essas informações, para tudo isso, é que a gente tem falado muito de sustentabilidade, a gente tem falado muito de reciclagem, a gente tem falado muito de preservação. Então, tudo isso que a gente está conversando nesses últimos dias, a gente está falando porque é importante para o meio ambiente. Lembra que a gente falou? O que a gente vai deixar de herança para as próximas gerações, não é? Então, hoje em dia, nós aumentamos muito a produção de lixo descartável, né? Tudo que a gente compra hoje é plástico, é vidro. A gente aumentou muito. Antigamente, eu lembro, quando eu era criança, a gente não... eu ia na mercearia para a minha avó. E aí, na mercearia, a gente tinha uma caderneta, então você não tinha dinheiro nem cartão. O que que é mercearia? É o mercado de antigamente. Né? Então, você ia lá e falava assim, ó, eu quero um quilo de arroz. Pronto. Oi. A sua pergunta é se a gente está ouvindo ela. Não, e eu não estou vendo ninguém, tá bom? Ixi, não. É, não estou vendo ninguém porque eu mudei aqui um negócio para a gente assistir outra coisa. É, então, eu lembro, quando eu era criança, eu ia na mercearia... Pô, seu som está desligado. Como desligado? Por isso que a gente não está te ouvindo. Meu som está desligado? Não, está ligado. Está ligado. Está ligado, normal. Não, não. Eu estou falando da Sofia. Ah, tá bom. Sofia, é verdade. Seu som está desligado. Por isso que a gente não está te ouvindo. Nem ligado. Não está funcionando. Vamos lá, gente. Eu tenho só nove minutinhos. Vamos lá. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu ia na mercearia para a minha avó e aí o moço falava assim, ó, eu quero um quilo de arroz. Aí o moço pegava um saco de papel, pegava um pegador lá, ia lá na saca de arroz, pegava aquilo lá, colocava o arroz, a granel, sabe? Aí botava para pesar até ficar um quilo, me entregava, anotava aquilo na caderneta e minha avó ia lá pagar no final do mês. Então, olha como as coisas mudaram. Hoje a gente tem supermercado, hipermercado. A gente vai comprar tudo embalado individualmente ou em conjunto, né? A gente aumentou muito o lixo. Oi. Só que também ainda tem mercearia. Na frente da minha casa, quando eu atravesso a rua, tem uma mercearia. Mas aí você já consegue comprar tudo embaladinho. Sim. Né? Antigamente não era assim. Antigamente a gente não comprava o saquinho de arroz embalado no plástico, como é hoje. A gente ia lá, o rapaz colocava o arroz dentro num saco de papel, tipo um saco de pão. Uhum. Certo? Sim. Aí ele pesava e entregava. Então a gente produzia menos lixo. Hoje a gente produz muito lixo. Né? E a gente não produz muito lixo só descartável, plástico, vidro. A gente produz lixo eletrônico também. Sim. Quantas vezes a gente compra... Peraí, terceiro ano. Só um minutinho. Vamos deixar para eu terminar. Quantas vezes a gente compra um fone de ouvido, por exemplo, quebra e a gente joga fora. E aí a gente vai e compra outro. As coisas estão de forma mais acessíveis. Então a gente está aumentando tanto o lixo descartável quanto a produção de lixo eletrônico. Né? Por isso que hoje existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Mais do que no passado. Porque no passado não se tinha tanta tecnologia como tem hoje. E a gente não comprava tanta coisa como se compra hoje também. Né? Hoje a gente consome. Terceiro ano só um minutinho por... Agora tem os sete minutinhos. Então o que que acontece? A gente consome produto... Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah! A gente consome muito, né? Produz muito lixo. Hoje a gente consome muito produto industrializado. Antigamente eram coisas mais caseiras. Né? Então o aumento desse lixo que vai para o meio ambiente é muito maior. E a gente sabe que se a gente não tiver uma consciência de ação e uma mudança de ação para tomar uma atitude a ser tomada, a gente pode prejudicar o nosso presente e o futuro. Né? Então descartar o lixo de maneira responsável é o ideal. Porque se a gente descarta o lixo de qualquer maneira, se a gente está comendo uma vara e jogando no bueiro, a gente está produzindo lixo que vai desembolcar em algum riozinho, em algum lugar e a gente vai acabar matando animais, a gente vai acabar poluindo a água e a terra, né? Uma ação simples como um saquinho de pala hoje pode aumentar muito os danos ao meio ambiente. Então é importante a gente ter a ideia de que reciclar, preservar. Reciclar o lixo de descartar, preservar o meio ambiente, descartar o lixo adequadamente pode ajudar o meio ambiente. Tá bom? Professora, existem mercados que você pega o produto, aí quando você termina de usar, você leva de volta à imagem? Hoje, tem se pensado e... Sossô, não? Tem se pensado muito nisso, agora sim. Tem se pensado muito nisso. Agora sim, Sô. Né? Algumas empresas estão pensando em como reutilizar a embalagem, de que maneira pode ser utilizada a embalagem. E aí, terceira, o livro traz lá pra gente uma parte da nossa história, que é o pau-brasil. O pau-brasil e a arte. O pau-brasil, ela é a árvore símbolo do nosso país. Se fala que o pau-brasil é que deu nome ao Brasil, né? Ele foi o primeiro item que os portugueses exploraram quando chegaram aí, né? Pra fazer dinheiro. E ela é utilizada, foi utilizada, na verdade, muito pra fabricação de objetos... De madeira, de maneira muito generalizada, mas principalmente pra atingir tecido. Tá vendo que eu peguei uma imagem aí, ó? Que mostra pra gente que ela tem, tipo, uma tinta vermelha, né? E essa tinta servia pra atingir os tecidos daquela época, tá? Professora, mas também existe agora, também pra fazer outras coisas, o pau-brasil, né? Sim, o pau-brasil, ele ainda é uma árvore que pode entrar em extinção, né? Porque aconteceu de maneira tão desordenada a extração dessa árvore, até pouco tempo atrás, até o século XIX, né? Eu coloquei aqui na tela pra vocês, que ela foi quase extinta. E ela é uma árvore tão importante pra história do nosso país, que muitos prezam pela preservação dela. Tá? E ainda se utiliza pra fazer algumas coisas, como é o caso aí do violino, que traz aí pra gente a... A televisão tá ligada, né, Luda? Faz favor aí. Amores, amores. Desculpa se sair, por causa que o celular caiu, aí eu apertei sem querer o botão de sair da reunião. Tá bom, não tem problema. Não tem problema. Então, olha só, a gente tem que olhar pro meio ambiente como um grande ecossistema, né? A gente tem que... Nós temos, enquanto pessoas inteligentes, né? Pensar em como a gente vai descartar... Maria Eduarda, é você, meu amor, que tá falando. Então, a gente tem que pensar como é que nós vamos descartar este lixo. O que é que pode ser reaproveitado, reutilizado e ressignificado, dar um outro significado ao lixo? Eu mostrei aí pra vocês tantos artistas que trabalham com itens que a gente descarta, que a gente joga fora, né? Que fazem peças lindas e maravilhosas. Às vezes, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pro Bruno, por exemplo. Mas alguém vai achar aquilo bonito, alguém vai dar valor àquilo, né? Então, essa questão de sair da caixinha também é muito importante. E aí, quando a gente fala em preservação do meio ambiente, a gente volta pra história do pau-brasil e vê que ele, além de tudo, faz parte da história do Brasil, né? E que com a madeira do pau-brasil, imaginei vocês, se fabricava o violino. E quem precisa do violino são os músicos, né? E a gente tem um grande compositor que o livro vai apresentar pra gente, que é Mozart. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, não sei se vai dar tempo, vamos ver se tá. O Prô, travou. Travou. A gente não conseguiu ouvir. É? Travou, Prô. Travou. Eu não consegui ouvir a professora. Vou deixar só um pouco, só pra vocês verem. Um pedacinho só da música. Tá travando, professora? Tá travando? Tá travando mesmo. Deu pra ouvir um pedacinho? Deu? Deu pra ouvir? Deu. Ah, deu pra ouvir. A Luísa até cantarou num pedaço, deu pra ouvir. Eu mando o link pra vocês depois. Música clássica, né? É... Eu não canto na música. Não entendi, Lu. Eles estavam cantando? Se eles estavam cantando, eu não ouvi. Não, ninguém cantou, não. É só... É só a instrumental. É só a instrumental. Bom, então é assim. Vamos olhar lá pro livro, que a gente tem dois exercícios pra responder. Dois exercícios pra responder. Página pra ouvir. Página 300. Página 300. Já estou com... O Pro... A gente já fez. O Pro... Quem já fez? O Braia. O Pro, quando você for corrigir a 300... Na última aula de artes. Não. Não é não. 300. Não é? Não. Fala, Mateuzinho. Quando você for olhar a página 300, você não olha, você não vai conseguir achar ela. Você vai ter que olhar a 301 pra você achar a 300. É. Por causa do desenho. Então, vamos lá. Nós temos só nove minutos. Vamos lá? Então, o artista Robert Bradford monta as suas esculturas com pequenos objetos de plástico. Os materiais utilizados por ele em suas primeiras obras foram... E aí, isso... Eu espero que vocês tenham lido antes da aula, porque eu não falei isso, né? Olha lá. Robôs, escovas, pulseiras ou brinquedos? Brinquedos. 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 Alternativa D. De dadinho. D, de Danone. Página 305. Página 305. No passado, houve grande exploração dos recursos naturais, sem a preocupação com a manutenção da vida. Hoje, percebe-se quanto a preservação ambiental é necessária. É preciso desenvolver a consciência da necessidade de cuidar bem hoje, para ter amanhã. Nos dias atuais, existe a preocupação em preservar o meio ambiente para ter melhor qualidade de vida. Para que isso aconteça, é preciso reciclar, explorar, desmatar ou desperdiçar. Reciclar. Reciclar. Reciclar, professor. Reciclar. Reciclar. E aí, para a casa. E aí, para a casa. A gente pode fazer aquela da C101, que é do dinossauro. Vamos lá. Pode. Pode. Segue minha proposta para hoje. Então, eu não propus aquele do dinossauro, porque assim, a gente já fez algumas atividades com garrafa pet, e eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Na verdade, eu queria ter feito o ano passado, não consegui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse ano. Vamos fazer arte com a natureza? A gente está fazendo a arte, até agora, com reciclagem. A gente está entregando o material, transformando ele em coisas diferentes. Hoje eu vou propor para vocês, para a gente fazer arte com a natureza. Mas aí tem que ter um combinado. Eu não quero que vocês arranquem nada. Eu quero que vocês colham, por exemplo, aqui na minha rua tem muita árvore, com muita sementinha. Então, daria para eu recolher muita folha caída do chão, com as sementinhas caídas do chão. O Pru, eu nem preenchei. O Pru, tem duas praças. Então, vou ter que pedir uma delas. O Pru. Essa é a proposta. Oi, Matheus. A gente pode pegar das árvores as folhas também? Não, não pega da árvore, tá bom? Pega do chão. Combinado? Sim. Pode ter intervenção. Pode pegar as folhinhas. Pode desenhar as folhinhas. Procurem não recortar elas. Procurem achar as folhinhas que dê para fazer alguma coisa. Vou explicar, vou fazer um rato. Tá? Então, aqui, ó, tem um sol, uma árvore com passarinho, tá vendo? Aqui são dois cachorros ou um lobo, depende do que vocês acham que deve ser. E aí, vejam que aqui e aqui, a pessoa fez o quê? Um recorte de papel, desenhou, né? Aqui também é papel desenhado, tá vendo? Então, aqui também a gente vê, são todos de folhas. Olha que interessante. Certo? É tudo folhinha aqui. E aí vocês podem usar folhinha, vocês podem usar sementes que estiverem no chão. Oi, quem me chamou? Pode falar, Matheus. O que que é, Matheus, o que que é esse do lado do gato? Esse negócio verde? Rato? Porco espinho? É um porco espinho. Porco espinho. Porco espinho. Nossa! Porco espinho, rato. Aqui pintinho, estão vendo? Aqui mais um ratinho, elefante, tartaruga, eu acho que aqui é um lobo. Então, assim, utilizem a criatividade, tá bom? Certo? O Prô, olha como ficou o meu. O que que é? Pode falar, Gi. Olha como ficou o... 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 O porta-lápis. Olha lá, o porta-lápis da Gi. Olha, tem foto tudo. Ela juntou tudo. Aí a minha mãe pegou a superbande e pegou também o cotonete e molhou um pouquinho e foi colocando. Aí colocou as estrelas. Muito legal, Gi. Ficou legal demais. Aí pra não aparecer o negocinho, aquele negocinho lá, ela colocou uma xixinha também. Muito legal. Muito legal. Ó, que a xixinha não colou, né? O Prô. Entendi. Eu fiz um porta-retrado portátil. É, depois eu vou ver. Você mandou um montão de e-mail, né? Um seguidinho do outro. Uma bolsa... O Prô. Eu fiz um... O Prô. Oi. Eu fiz um igual da Giovanna, só que eu usei papel e garrafinha. Você já mandou? Não. É pra mim eu tive escola. Ah, entendi. Eu não fiz aquele negócio. Eu só peguei um pote de vidro, coloquei a foto, só tirei a foto, depois tirei. Então, eu não fiz. Fiz. Por causa que eu... O Prô, meu? Eu... Eu... Aquilo era de um álbum. Então... O Prô, meu? Eu não consegui ficar com aquele... Naquele vidro. Então, eu não consegui. Entendi. Ai, que bonito, Esther. Ficou legal também, hein, Esther? De garrafa peste? Não, é... Sabe garrafa de sabão? Aham. Você coloca na máquina? Sei. Ficou bem legal. Tá vendo, gente? Como a gente pega uma coisa e transforma ela num negócio bem diferente. Bem legal. Então, é essa a proposta de vocês. Então, como que nós vamos combinar? A lição de artes, que é essas duas páginas, 306 e 307, vocês podem fazer e me mandar a hora que vocês quiserem, até segunda-feira. Esse trabalho das folhinhas, eu vou dar até sexta-feira da semana que vem, que é dia 7. 7 de outubro. Agosto. Agosto, não. Agosto. Certo? Até sete de agosto. E hoje, eu vou por lá no esponte as páginas que a gente começa a trabalhar caligrafia. Tá bom? Lembrem-se de pegar aquela impressão com as orientações que a professora anotou, deixou lá pra vocês, de como fazer o preenchimento. Se houver dúvida, manda um e-mail pra mim. Tem como mandar e-mail com o áudio. Pode mandar que eu respondo. Tá bom? Eu não sei como que eu mando e-mail com o áudio, Pro. Eu também não sei, Pro. Eu não consegui fazer isso pelo celular. Foi muito difícil. Eu não sei fazer nem pelo celular, nem pelo computador. Por causa que esse computador do meu pai já tem o semelhanteiro. Tem o computador. Eu estou alha. Bom, ó. Menos de um minuto de aula. Tá bom? Segunda-feira eu espero vocês pra gente fazer português. Como toda segunda-feira. Combinado? Sim. Então tá bom. Beijos. Português, é segunda-feira. A gente pode ler aquele negócio da nossa... Tchau, professora. Esther, vai acabar... Bom fim de semana. Esther, vai acabar o link. Segunda a gente conversa. Você quer ler tudo. Tchau, meus amores. Tchau, Pro. Até segunda-feira. Até segunda. Tchau, Pro. Tchau. Vou sentir saudade.